Eu te prometo Carinho Ainda que falte amor Prometo gentileza Ainda que haja Desespero e dor Prometo gratidão Ainda que não saiba a que Prometo continuidade De sentimento Um esforço sobre-humano Pra você E você só precisa Deixar E você só precisa Deixar Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Eu te prometo carinho Ainda que falte amor Prometo gentileza Ainda que haja desesperido Prometo gratidão Ainda que não saiba que Prometo continuidade De sentimento Num esforço Sobre humano Pra você E você só precisa Deixar E você só precisa Deixar Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah Amém. 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 Workshops, seminários, shows, concursos e muito mais. Agora com 3 unidades. Jardins, Alphaville e Moema. Acesse o site www.sousalima.com.br SL Revista Eletrônica, a sua revista virtual que traz Entrevistas, agendas de shows, MP3, transcrições, exercícios, vídeos, Resenhas de shows, CDs, equipamentos, novidades do mundo da música e muito mais. Acesse www.slrevistaeletronica.com.br A revista online de músico para música.